Nesse período de futebol com férias no Brasil, é natural que muitas especulações surjam. Algumas sem o menor fundamento, outras com possibilidades de evolução, algo que pode se tornar real. E sobre uma delas que vamos falar, Corinthians, Flamengo, Fausto Vera, Thiago Maia, Mateuzinho, enfim, pode sair negócio daí? Qual é a possibilidade? E é interessante, o mais importante, seria interessante para as partes? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours, a agência que leva você, torcedor do Flamengo, até os Estados Unidos, por exemplo, para acompanhar a pré-temporada ou parte dela lá em Orlando, onde o Flamengo fará partidas no começo do ano. Então você pode viajar, curtir os parques da Disney, da Universal, fazer compras, passar aquele período de férias, de parte das férias de começo do ano nos Estados Unidos, se divertindo e vendo o Flamengo em ação. Então você pode entrar em contato com a Outsider nos links que estão aqui na descrição do vídeo e também pelo QR Code que está na tela, inclusive pelo WhatsApp, para saber quais são as condições. Você também pode planejar a sua viagem até Londres para acompanhar a Liga dos Campeões. A final da UEFA Champions League 2024 será na capital inglesa. ou a Copa do Mundo de 2026. Você pode se programar desde já para ver o Brasil, que deve se classificar, é claro, para a fase de grupos em ação nos estádios dos Estados Unidos, do Canadá, do México, lá a Copa estará em três países e o Brasil estará por lá atuando com toda a certeza. Você também pode se planejar para o Super Mundial, que vai acontecer em 2025. Fluminense, Palmeiras e Flamengo já estão confirmados, entre outras equipes importantes. Então são várias possibilidades e você também pode se programar para a final da Libertadores 2024. Sempre naquele esquema, se o seu time não se classificar e você não quiser mais fazer a viagem, você transforma aquilo que pagou até o momento em crédito para uma outra viagem. Entre em contato com a Outsider Turcos, link aqui na descrição do vídeo. Gente, então, no meio disso tudo, falou-se sobre Fausto Vera, Flamengo e Corinthians. Os companheiros lá do site Meu Timão, que fazem uma ótima cobertura do Corinthians, o companheiro Rodrigo Dessoni, inclusive, trazendo a informação de que existem possibilidades, sim, existe a chance, o Corinthians pode ter interesse. Tem um detalhe que é importante, não faz muito tempo e o Argentino Júnior cobrava do Corinthians uma dívida pela compra do jogador. Então tem esse entrave aí que tem que ser resolvido, né? Se o Corinthians não pagou ainda, estiver atrasado, como é que fica isso? Esse é um obstáculo, pode ser um obstáculo. Vejamos adiante. Até vamos tentar trazer informações, assim que possível, sobre a quantas anda essa questão envolvendo o time de Buenos Aires, o Corinthians e os pagamentos pendentes ou não. Mas, enfim, tecnicamente falando, os dois jogadores volantes, Thiago Maia e Fausto Vera, os dois são volantes, tá, gente? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aí o mapa de movimentação, o mapa de calor do Fausto jogando pelo Argentino Júnior, no final dele, né? Os jogos que ainda fez na temporada 2021, parte da temporada, no Campeonato Argentino na ocasião, que tem menos jogos do que o Campeonato Brasileiro. Depois jogando pelo Corinthians, ele chegou durante 2022 e agora em 2023. Você vê aí que ele é um volante, um jogador que atua nessa faixa de campo, parecido com o pedaço do gramado que ocupa o Thiago Maia. Os dois jogadores são de março, só que o Fausto Vera tem 23 e o Thiago tem 26. É três anos mais velho. Thiago Maia é um jogador que, de certa forma, já bateu mais ou menos no seu limite. Difícil imaginar que ele vai evoluir tanto. O Fausto é um jogador que pode evoluir bastante. Thiago Maia é um jogador mais maduro, mais pronto. Pode ser útil para o Manu Menezes se for para o Corinthians. Fausto Vera é um jogador que o Tite pode desenvolver, não seria um titular absoluto, mas que pode ser útil em uma função em que o Flamengo tem a carência, precisa se reforçar para o meio campo, para a função de volante. E é um jogador que não costuma ser convocado para a seleção argentina. Tem forte concorrência ali. Ou seja, é um cara que não vai desfalcar tanto o Flamengo se for contratado. Se for contratado em jogos de eliminatórias e Copa América no ano que vai começar, 2024. É um jogador que bate bem de fora da área, embora tenha feito só um gol pelo Corinthians, mas talvez até por ter ficado um pouco inibido, o time não andou muito bem. E jogou melhor quando chegou, ainda com o Vitor Pereira. Depois com o Vanderlei Luxemburgo e com o Manu Menezes, ele não foi tão bem. O que eu sei do Flamengo? O pessoal do Flamengo gosta do jogador. O nome não causa nenhuma rejeição. Ah, esse não, esse não, não tem isso. Gostam do jogador, veem como um jogador interessante, jovem, promissor, que poderia ser útil. Então, esse é o ponto. Mas ainda tudo numa fase muito embrionária, muito mais na intenção do que na discussão mais próxima de um negócio. Mas pode ser uma troca interessante. Para o Flamengo, acho que melhor, tecnicamente. Acho que o Fausto Vera é um jogador que pode crescer. Tiago Maia não me parece ser um jogador que vai evoluir tanto. O futebol dele é mais ou menos aquele ali. Teve uma má temporada, é verdade, em 2023. Mas pode jogar mais. E talvez com uma mudança de áreas para o Corinthians ou algum outro clube, ele possa retomar um futebol melhor do que aquele que apresentou nesse último ano. E o Fausto talvez precise de uma motivação, de um técnico que aproveite melhor seu potencial, suas características e tudo mais. Mas é um negócio que ainda não existe, é um negócio que ainda está na fase embrionária. Inclusive, eu já falo desse jogador há algum tempo. Inclusive, você pode até acessar aqui o link, nesse link, o vídeo que fizemos já faz tempo, ainda no ano passado, quando o Enzo Fernandes estava por sair do River Plate para ser negociado. Acabou indo para o Benfica, do Benfica para o Chelsea, por mais de 100 milhões de libras. E o Marcelo Galhardo, que treinava na época o River Plate, via o Fausto Vera do Argentino Juniors como a sua reposição mais natural. Só que o time do River foi eliminado da Copa Libertadores precocemente, esperava chegar mais adiante. Perdeu para o Vélez, que depois seria eliminado pelo Flamengo. E, com isso, o River não teve grana para fazer investimento. Acabou o Corinthians contratando esse jogador. Mas pode ser uma troca boa para todo mundo. É lógico que tem que avaliar também a questão de mercado. Acho que o Fausto vale mais do que o Thiago Maia. O Flamengo teria que, de repente, compensar financeiramente, assumir uma eventual dívida por parte dela, que o Corinthians ainda tem para o jogador, ou ceder mais um atleta, falou-se no Mateuzinho. Enfim, aí depende de como a negociação, caso aconteça, vá avançar. Mas a ideia é interessante. Pode ser bom para os dois. Para o Thiago Maia, para o Fausto Vera, para o Corinthians e para o Flamengo. Então, repetindo, o Corinthians tem um jogador que, na minha opinião, o Fausto Vera, tem mais valor de mercado, é mais novo, mais promissor do que o Thiago Maia. Mas, numa negociação, as compensações podem tornar um negócio interessante para todo mundo. Até porque parece que o técnico Mano Menezes não conta tanto com esse jogador argentino. Então, diante disso, pode ser uma saída interessante para os envolvidos. Vamos acompanhar, e assim que a gente tiver novidade sobre isso, se elas acontecerem, a gente vai poder falar mais a respeito dessa possibilidade de negociação, e como ela poderia se processar, o que traria de bom, eventualmente, para os dois clubes envolvidos e seus atletas. Esse vídeo tem o patrocínio da Outsider Tours. Entre em contato nos links que estão na descrição do vídeo. Já falei no começo do vídeo as várias opções que você tem de pacotes, entre eles a pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, jogando na cidade de Orlando. Você pode acompanhar e se divertir, e ver futebol, e ver o Flamengo de perto, tentando retomar o caminho das vitórias em 2024, sob o comando do técnico Tite, e quem sabe com algumas novidades de jogadores contratados. Certamente, até lá, uma ou outra novidade já estará em campo e treinando com a comissão técnica do treinador que foi da seleção brasileira nas duas últimas Copas do Mundo. Muito bem, gente. Eu quero destacar também aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, para o clube de membros, para o nosso curso online de jornalismo esportivo, para o blog do Mauro César no Allsport, e também para o nosso parceiro Uzi360, com os produtos do canal, camisetas, canecas, tem da Live Soft Up, de vários temas. Promoção de Natal está na sua tela, cupom de desconto. Você pode aproveitar e fazer compras no site Uzi360 e presentear a turma toda no Natal com presentes bem legais. Tenho certeza que você vai gostar. Saudações. Sous-titrage Société Radio-Canada Agora vamos por a Libertadores